Tenho que aceitar, no passado o temor, me calava Tão fácil, tento superar, mas a vida refletiu pelo que perdi Até essas lindas cores do céu invadirem O meu coração, apagando toda a dor, como esperei Quero sonhar, sem descansar, e assim poder voar Deixando o seu amor, ter o que me conduz Dentro de mim, uma emoção começa a crescer E agora eu percebi, sem ti eu não quero estar Valei de seguir, com a força a me levar Que sempre acontece quando eu não me vejo com você I wanna always be creative I'll give you everything I have E agora eu percebi, sem ti eu não quero estar E agora eu percebi, sem ti eu não quero estar